Mas no vídeo de hoje você vai aprender a montar uma toalha feupuda Antigo bolo gelado Só que essa toalha feupuda não é qualquer toalha feupuda É uma toalha feupuda sem glúten, sem lactose e sem açúcar E quem é que tá vindo ensinar? É óbvio que é uma pessoa que trabalha só com isso Minha amiga Magna Só a minha vida é zero Tua vida é zero? Magna, pra começar você tá usando uma massa base aqui Que é um pão de ló Zero Sem glúten Sem açúcar e sem lactose Se você não sabe como é que faz e você quer saber o passo a passo Aqui na descrição do vídeo tem o link da Magna ensinando aqui no canal como é que se faz É só clicar ali, pegar a receita e fazer Agora esse vídeo vai ser a partir daí, quando você já sabe e quando já fez a massa De preferência faz no dia anterior, porque ele é muito frágil, ele é muito fofinho A partir daqui, o que nós temos pra fazer a chamada toalha feupuda? Agora a gente vai, eu coloquei aqui leite de coco, leite condensado fake, que é também leite condensado artesanal, que eu posso dar a receita depois E coco ralado sem açúcar Coco ralado sem açúcar Bom, mas é o seguinte, André, você coloca na descrição como é que é feito esse leite condensado fake? Coloca André Coloca, bora Porque é tão fácil, eu vi que a receita é facinho, o pessoal só vai, já vai matar rapidinho Aqui tem duas garrafinhas de leite de coco Duas garrafinhas de leite de coco Mas aqui a quantidade do leite de coco vai depender do tanto, quando ela tem Se for muito pouquinho, uma garrafinha dá Uma garrafinha dá Uma garrafinha dá Tá Aí que você vai misturar o leite condensado fake Aos poucos, não precisa colocar muito Esse leite condensado, normalmente eu também faço de véspera Pra ele ficar na geladeira, pra ele pegar essa consistência aqui E vocês não acreditam que se você deixar mais de dois dias, ele fica na consistência de um leite condensado de latinha Que legal E com esse leite condensado você faz recheio, brigadeiro, faz tudo, recheio pra bolo Aqui ó, aqui já é o suficiente Uhum, misturou Misturei Agora vou deixar você, tá? É, bem misturadinho Agora, como a massa é super delicada, com um garfo, eu vou molhar essa massa Outra coisa gente, isso aqui depois de embaladinho, ele aguenta duas semanas tranquilo na geladeira Fica perfeito Ó, vou deixar aqui Aqui agora vamos empanar Empanar normal, né? Apertando suavemente Pra que não, ó Olha que bonito que fica Olha que bonito Você pode tanto envolver num papel alumínio Como eu, pra minhas clientes, eu normalmente Eu embrulho ele num papel solofane Transparente E depois coloco um lacinho Coloco um mimo Fica muito legal isso aqui Ou você pode fazer uma embalagem numa caixa Uma caixa que tenha a parte de cima transparente Fecha ele E é tipo... Vocês conhecem os bem casados? O pacote é igual do bem casado Ó Aqui você armazena na geladeira por 15 dias Tranquilo Quanto mais gelado, melhor E aí Magna, que parte nós chegamos agora? Chegamos nos finalmente, né? Agora eles foram embalados Esse aqui eu deixei assim pra vocês verem como ficou Como eu falei, vocês podem embalar no papel alumínio Como no papel solofane Eu gosto no papel solofane Nesse estágio aqui você coloca na geladeira E você, de preferência, deixa 24 horas na geladeira Pra entregar pro seu cliente Bem geladinho Bem geladinho E ele dura na geladeira 15 dias tranquilo Sério? Sim 15 dias tranquilo Porque ele é bem molhadinho, né? Você abre ele e ele tá perfeito Muito bom Boa Espero que vocês tenham gostado Ele já tá dando sinal ali que é pra nós acabar o vídeo Ele tá achando que eu não vou provar Entendeu? Claro que vai Sabe que eu fico beliscando aqui nos bastidores? Tá achando que eu não vou provar Muito bom, né? Bom apelido Isso que falta é gelar Depois de gelar Perfeito É perfeito André, faça as considerações finais Que eu não tenho mais maturidade pra isso Vai Pessoal, eu experimentei ali antes da gente gravar É realmente um docinho bem gostoso Uma excelente opção, né? Pra você que é ou intolerante Ou tá fazendo uma dieta agora, né? Nós estamos gravando no começo de 2022 Esse ano vai emagrecer, André? Fez promessa que eu fiquei sabendo E você acha... Eu já estou emagrecendo Eu fiz umas promessas também Vamos ver se eu cumpro Você provou Você acha que tem diferença de um doce com açúcar Com todos os glúteos Nenhuma Não tem, né? Maravilhoso Não tem, né? Gente, muito bom Excelente opção Perfeito Tanto pros seus clientes Como pra sua casa Lembrando de curta o vídeo Se inscreva no canal Vai lá Dá um... Manda um elogio pra Magna Lá nas redes sociais dela Tá aqui na descrição do vídeo Ou Instagram dela Tá bom? E esperamos vocês Obrigada No próximo vídeo Obrigada Beijo Beijo Tchau, gente Tchau